Parece que cê sente cheio, meu bebê vira de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perco, canta onde você tá Sabe onde minha saudade aperta é quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio ninho Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio ninho Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ganho pra quem já tá fodido Só tende minha saudade aperta é quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio ninho Aí que eu sei das consequências mesmas se envolvendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o avião pra quem já tá fudido Aí que mora um perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências mesmas se envolvendo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o avião pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o avião pra quem já tá fudido É que vale o risco